Fala galera, beleza? Aqui quem tá falando é o João Beto, trazendo mais um vídeo aqui no canal. Eu estou aqui com o Jonatas e o Patinho. Salve, se inscreve no meu canal, link na descrição. Salve! E já que aí tá no mapa aqui de Spear de War no Roblox, vai ser uma corrida entre os inscritos, galerinha, seus lugares, 3, 2, 1, já! Seja. Entra entre eu e o João aqui. Vai! Eita, não, o Reg não deixou cair, não. Oi, o João! Ah, onde será que eu era o líder? Agora o Patinho que tá na frente. Eita, eita, eita! Morri! E o Jonatas morreu! O Jonatas morreu! O Jonatas na frente! Quem tá na frente? Eu? É eu e o Jonatas morreu! Caraca, o Jonatas morreu! Caraca, é tão certo que tá na liderança. Eita, quase eu morro! Peraí, eu tô agora. Peraí, eu tô agora. E você, João, é melhor correr. O Jonatas morreu! O Jonatas morreu! O Jonatas morreu! Já tô na outra fase. Eu tô perto, eu tô em segundo lugar. Meu Deus, mano, a parede tá me agarrando. Eita! Não! Eu quero que eu borro baixo, hein? Eu tô no 5, o Jonatas ainda tá lá no 4. Então, cadê você que vai me alcançar? Ó, ó, pro Vídeo ser justo. E pra não acabar, tipo, ninguém vendo a minha, a minha liderança, eu vou esperar aqui você. Ó, espera aí, eu tô me rapaz. Volta, eu tô aqui, ó, só esperando. Cadê você? Espera o Jonatas. Eu juro. A corrida agora... Pera, pera, espera, espera o Jonatas. Quando a hora que eu pulo, eu caio. Essa corrida vai até o nível... Deixa eu ver... Até o nível 11, tá? Galerinha, eu vou contar aqui. Só é... Não, bora... É, bora até o 11 mesmo. Ó, eu vou pegar essas estrelas aqui. Eu vou cortar aqui o vídeo para o Jonatas, beleza? Ó, espera aí. É, eu ganhei o Rubik's. Gente, voltei. O Jonatas agora tá na liderança, pousa a fly. Ah, mas só... A única coisa ruim foi que eu gastei o Rubik's, véi. Agora eu tô com um pouco de ganho. Ô, louco, o cara não passou isso, né? Quem foi que não passou? Ô, peraí, espera aí, eles. Ô, eu... Estou esperando vocês aqui. Pronto. É corrida, Jonatas. Eita, eu morri. Ah, então... Pode esperar ou não? Não é pressa. Não. Não. Eu não tô ganhando, eu tô ganhando injustamente, até morrer. Não, eu não consegui, tá muito longe, não dá, esse ela tem que ser nessa. Ai ai, e no mapa de parkour, só pensa usar fly, né? Coloca o título do vídeo, é, mas não, pera, não sei. Ah, já sei qual vai ser a thumb da hora do vídeo, mano, vai ser muito da hora. Tem um inscrito falando pra puxar o dano. Tá. Ah, não. Meu Deus, mano. Como assim? Meu Deus, mano, para mim. Como assim, mano? Se não fosse aquela queda, eu já seria o líder isolado se não fosse aquela queda. Ô, como, como, como controlar seu amigo, papai? O que? Ô, Jonathan, você pode puxar o Daniel, tá? Se tiver ainda, ainda dá falta. Tá, puxa aí. Vou puxar aí. É, cadê? Vou puxar, pode, tem três pessoas. Tá, puxa, puxa. Daniel, tem uma parte aí do vídeo que ficou muito engraçado, mas ainda tô gravando, beleza? Ficou muito engraçado, mano. Ah, é parede. Quem são essas pessoas que entraram aí na calma? Eu morri. Quem foi? Eu entrei. Tá. Daniel, parede, você já viu uma parte do vídeo que ficou engraçado. Quem tá aí na calma? Fala aí, por favor, mano. Eu puxei o vídeo. Daniel, tá aqui na calma. Oi. O que foi? Cê sabe que eu vou te passar, né? Ah, eu sei, eu sei. Cês tem um dado. Tchau, tchau, tchau.